Que coisa, né? Quanta gente desclassificada foi alçada ao poder no Brasil nos últimos quatro anos, né? Muita gente horrenda, desonesta, quantos pilantras, quantos trambiqueiros. Marcos Duval, durante um breve período da semana passada, pareceu ter agido de uma maneira correta, de uma maneira até estranhamente correta pra alguém que era tão ligada a Jair Bolsonaro, quando, da primeira versão de que ele teria ouvido um plano pra derrubar o presidente eleito, e suspender as eleições, imediatamente procurou o ministro Alexandre de Moraes, pô, cumpriu a sua obrigação. Surpreendentemente, não durou horas, até que viesse a segunda, depois a terceira, versões, e depois ficasse claro que havia um ardil, sim, mas um ardil que tinha como Duval um dos protagonistas, pra tornar Alexandre suspeito no inquérito dos atos antidemocráticos, e, se possível, de quebra também no das fake news. E aí, quando a gente joga o holofote sobre determinadas pessoas, a gente, enfim, percebe que, na verdade, aquele breve relâmpago de ética não existia mesmo. E tudo que envolve Marcos Duval é frágil como um castelo de cartas. Por exemplo, ele não é policial. Ele nunca fez parte da SWAT. O grupo tático lá, americano, do qual ele se utilizava, colocava, inclusive, fotografias com a camisa da SWAT, abrindo a camisa como se fosse um super-herói, tudo pra... Não, 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 não. O livro dele é um brasileiro na SWAT. Exato. Não, né? Tem coisa mais explícita do que isso? Não. Nunca fez parte do grupo. Aliás, não tem nem formação policial. Ele oferecia táticas de segurança, mas era uma coisa independente. Um instrutor. Um curso independente. Um instrutor. Né? Com zero de formação policial mesmo. E, aparentemente, estava em conluio com os demais personagens dessa história, era que, por mais que seja ridícula, farcesca, circense, é grave por se tratar da tentativa de um golpe de Estado e da reversão de uma eleição no Brasil, com a participação do presidente e tudo isso ocorrendo dentro de um palácio presidencial. Marcos Duval, no final das contas, era um personagem dessa conspiração e não um denunciador.